Fala aí tecladista, tudo bem com vocês? Hoje vamos aprender a música família de Regis Danese, um tutorial completo, está imperdível essa videoaula, fiquem ligados no vídeo aí. Mas antes disso, para quem está chegando no canal, aqui é o Luiz Rosa, eu peço para vocês deixarem o like aí, está em risco de vocês não gostarem dessas videoaulas. E se inscrevam no canal, isso ajuda bastante. Sem mais delongas, bora lá para o vídeo. Vamos lá para o solo, para a introdução, que vai fazer uma melodia igual para três acordes. A mesma coisa. É a mesma coisa. O primeiro acorde. Fechou no Sol. Ela está na tonalidade de Sol maior. Depois a gente vai fazer um Fá. Dó. Depois a gente vai fazer um Dó com o baixo em Mi, né? Mão esquerda. E agora vai fazer um Mi bemol. Começar o arranjo da sétima maior. Ok? Bem lento. Bom, para a condução, nós vamos usar aqui essa formação de baixo pedal, que eu já expliquei aqui no canal. E vou usar uma formação de acorde, que a gente vai fazer quatro, três acordes com a mesma base, e com a mão direita, mudando apenas o baixo. Tá bom? Então, para a condução, a gente pode começar aqui. Ó, ou os baixos, né? Tônica quinta e oitava, ou só o baixo pedal mesmo aqui. É, eu aumentei um pouco o release do teclado. Pode que sobra um pouquinho, porque eu não estou usando o pedal. Porque se for usar o pedal, ele vai agarrar, ó. Não vai dar muito bem para estar vendo a condução rítmica que eu vou estar fazendo aqui, né? Ok? Estou dando uma acentuação aqui só para ficar mais legal, né? Ó. Beleza? Esse é o começo, né? Ó, te agradeço. Sou pela minha família. Então, Sol. Tá dando para, nítido aí, para ver, né? Te agradeço. Sou pela minha família. Ré com baixo e Fá sustenido. E por tua presença no meu lá. Eu não canto não, pessoal. Estou passando vergonha aqui, mas é que tem que mostrar, né? Então, ó. Te agradeço pela minha família. Só isso aqui que estou fazendo. É. E por tua. Primeiro Fon Sol. Depois um Ré com baixo e Fá sustenido. Eu vou deixar a cifra na descrição, né? Para não ser preciso deixar para vocês baixarem. É só vocês fazerem o Ctrl C e o Ctrl V e colar depois. Tá bom? A cifra que eu estou usando aqui, né? Sol. Ré com Fá sustenido, né? Usando essa... Dando as acentuações em algumas notas, né? Para ficar legal a condução. Aqui eu estou ensinando para vocês acompanharem, né? Serem um acompanhamento, né? De algum instrumento ou de vozes. Tá bom? Sol. Então, Sol. Ré com baixo e Fá sustenido. E por tua presença no meu lar. Aqui, ó. É um Ré menor com baixo em Fá. Ou um Fá com sexta. Tá bom? Fá. Ó. A sexta do Fá aqui. Ou um Ré menor aqui com baixo em Fá. Né? Eu vou cifrar. Fá com baixo... Fá com sexta. Tá bom? No meu lar. Aí eu vou fazer um Dó aqui, ó. Começando da quinta e o baixo em Mi, ó. Então, Sol. Ré com Fá sustenido. Fá com sexta. Dó com baixo em Mi, né? Vocês têm essas duas... Essas notas aqui, ó. Que vai dar, ó. Para fazer alguma variação rítmica. Durante essa condução. Para não ficar somente isso, ó. Né? Ó. Dá para fazer também só isso. Mas é bom... Ficarem, às vezes... Fazerem algumas assentações diferentes, ó. Desse Dó com Mi, eu vou simplesmente mudar só o baixo para cá, aí, ó. Né? Em Lá menor. É o que eu expliquei. Essa base eu vou usar aí nos quatro, cinco acordes. Te agradeço pelo pão de cada dia. Vou cantar baixo aqui, porque o Ti não tem voz, não. Aí, que o Senhor volta para a base e muda o baixo, ó. Para Lá menor. Nunca deixou faltar a mesma, o mesmo acorde em Ré, ó. E fecha no Ré com sétima, ó. Faz o Ré com sétima. E resolve no Sol para repetir, né? Aí, agora aqui, vai ser diferente fazer o Mi menor, ó. Só que ainda há de operar, né? Mi menor, um Ré com... Um Ré com um quarta, né? Ó, Mi menor. De operar... Ó, eu gosto de fazer aqui, ó. Antes de resolver a minha família, ó. A minha família... Dó com Mi, Ré com Fá, Sétima, para cair no Sol. Família... Sol com Si... É benção do Senhor... Ó... A... A minha família... É benção do Senhor... É com Fá, Sétima, ó. Ó, me ensina a tratar... Minha família com amor... Ó, vamos nessa parte aqui, ó. Do refrão, né, ó. Minha família... É benção do Senhor... É benção do Senhor... Me ensina... Ré... A tratar... Ré com baixo em Dó... Ensina a tratar... Até o Si, ó. Vai descer do Ré... Me ensina... A tratar... Certo? Ré... Ré com baixo em Dó... Sol com Si... Minha família... Minha família... Minha família com amor... Edifica a minha casa... Para o Teu louvor... Beleza? É cheio de baixos, né, baixos invertidos, ó. Vou fazer bem devagar, né, porque tá explicando e cantando e fazendo o acorde é meio complicado. Aí vocês copiam, tá bom? A minha família... É benção do Senhor... Me ensina a tratar... Minha família com amor... Edifica a minha casa... Para o Seu louvor... Dó... Minha família... Aí eu faço o Dó aqui, ó. Família... Um Sol com baixo em Ré... É um presente... Eu vou fazer a tensão, né, do acorde... Sus, né... Aquele mesmo, lá da primeira parte... É um presente do Senhor... Aí faz o Solo, novamente, ó. Beleza? Então, pessoal... Espero que vocês tenham gostado, né... Deixem aí no comentário... Porque essa música aí foi a pedido de um aluno... Ele pediu pra mim... Fazer a cifra dele aqui... Ensinar a fazer o Solo... Tem alguma explicação... Espero que tenham gostado, né... Deixem o like aí... Se inscrevam no canal quem não for inscrito... E vai ajudar muito... Beleza? Fica todo mundo aí na paz de Jesus... E até a próxima videoaula... Tchau, tchau... Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto